E no vídeo de hoje eu quero mostrar uma cabeceira pra você que quer uma cabeceira com cor. Uma cabeceira assim que fique bem destacada no quarto. E uma cor que está super em alta, que é o terracota. Olha só como ela destaca, é aquela cabeceira que você vai chegar no quarto, ela já vai chamar atenção. Esse aqui é o veludo terracota, então aquele material que é bem macio, bem gostoso, fofinho. E aqui nós estamos utilizando as placas padrões de 30 por 40. Colocamos aqui 3 linhas de placas, então deu 7 placas por linha. 21 placas em cima da mesinha de cabeceira, que ficou com a altura de 90 acima da mesinha, por 2,80 aqui no comprimento. Pegamos também mais 4 placas e colocamos 2 atrás de cada mesinha pra fazer de conta que tá vindo desde baixo. Olha só como que a gente fez. Então 2 placas ali atrás. E sobre o valor que ficou essa cabeceira, com 25 placas de 30 por 40, ela ficou por 1.375, podendo dividir esse valor em 6 vezes de 229. E lembrando, por ser uma placa padrão, ela tem um envio mais rápido. Então vem conversar com a gente no WhatsApp. Tchau. Tchau. Tchau.